Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Para tratar topicamente a escabiose em adolescentes e adultos, qual será mais eficaz? O benzoato de benzilo a 25% ou a permetrina a 5%? Caros colegas, venha esta pergunta a respeito de um estudo publicado recentemente, em março deste ano, no British Journal of Dermatology. Trata-se de um estudo realizado por uma equipa de investigação que incluiu colegas nossos do Departamento de Dermatologia das Faculdades de Medicina das Universidades de Salzburg e Viena, portanto da Áustria, que aborda então esta temática. A escabiose, também designada por sarna, é uma doença de pele contagiosa provocada pela presença de um ácaro, o sarcoptes escabiei, espero ter pronunciado bem o nome, que se transmite por contacto direto e se caracteriza por lesões eruptivas da pele, sobretudo entre os dedos, na face anterior dos punhos, nos pés, pode afetar também a zona das nádegas ou dos órgãos genitais. São lesões muito priorizinosas que tomam um aspecto linear característico. Nos países ocidentais, tem-se vindo a registrar um aumento da incidência de escabiose nos últimos anos. E há estudos que têm revelado a redução da sensibilidade dos ácaros causadores da escabiose ao tratamento padrão, que em muitos países tem sido considerado como tratamento de eleição, a permetrina tópica a 5%. E daí a pertinência deste estudo. Trata-se então de um ensaio clínico randomizado, duplamente cego, e os investigadores recrutaram 110 pacientes com 12 ou mais anos de idade, com o diagnóstico de escabiose confirmado por dermatoscopia. Foram excluídos os doentes que tivessem sido tratados nas 3 semanas anteriores? A idade média dos participantes foi de 28 anos. Dos participantes, 22% já tinham sido previamente tratados, mas sem sucesso, com permetrina tópica, e 12% tinham sido tratados com ivermectina oral nos 3 meses anteriores. E também aqui sem sucesso, sendo que a dosagem desta última tenha sido considerada como inadequada em grande parte desses casos. Os doentes foram aleatorizados para receberem benzoata de benzilotópico a 25% ou, no outro grupo, permetrina a 5%, fazendo este tratamento diariamente durante 3 dias. O marcador primário, ou outcome primário, foi a ausência de ácaros 3 a 4 semanas após o tratamento. E ocorreu este outcome, este marcador, com uma frequência significativamente superior no grupo tratado com benzoato de benzilo. Então, por outras palavras, passadas as tais 3 a 4 semanas, no grupo tratado com benzoato de benzilo, 87% estava com ausência de ácaros na pele. Enquanto que, no grupo tratado com a permetrina, essa porcentagem foi de 27%, bastante inferior. E isto traduz-se no número necessário para tratar de 2. Realmente, o número necessário para tratar com o benzoato de benzilo, muito, muito reduzido. O que demonstra bem a diferença de eficácia. Uma eficácia muito superior do benzoato de benzilo, quando comparado com a permetrina. No entanto, a irritação cutânea, com ardor e algum desconforto, mas um desconforto de intensidade ligeira à moderada, foi notada mais frequentemente no grupo também do benzoato de benzilo, sendo aqui o nome necessário para dano de 3. Contudo, estes eventos adversos foram de curta duração e resolveram-se a grande maioria deles espontaneamente. Em resumo, perante estes resultados, um número necessário para tratar tão baixo impressiona mesmo e podemos dizer que o benzoato de benzilo, e ainda por cima sendo um tratamento acessível e pouco dispendioso, parece ser claramente a melhor solução quando comparado com a permetrina. Quero deixar-vos ainda três notas finais. Não consegui confirmar se as formulações usadas neste estudo, o benzoato de benzilo a 25% ou a permetrina a 5%, são completamente equivalentes às formulações disponíveis em Portugal. Parece-me que não, mas fica aqui esta ressalva. Segunda nota, se coexistir infecção secundária das lesões cutâneas, aí pode ser necessário também um tratamento com antibiótico. E terceira nota, não esquecer que se recomenda também a lavagem da roupa da cama e do corpo, usada no dia do tratamento e na véspera, deve ser tudo lavado a 60 graus, pelo menos. Casacos, edredons e cobertores deverão ser colocados a arxar ao sol. Sofás e colchões deverão ser aspirados. Por outro lado, o ideal será todo o agregado familiar fazer também tratamento, mesmo que estejam assintomáticos. A falha da realização do tratamento em simultâneo dos conviventes é uma das causas para a falha terapêutica. E recordar que após o tratamento é normal que ainda persista algum prurido durante alguns dias, podendo até levar algumas semanas a resolver completamente, sendo necessária esta explicação e capacitação dos nossos pacientes para que isto não seja interpretado como falha terapêutica. Caros colegas, com este episódio partilho o link de acesso ao estudo original aqui referido e, antes de terminar, quero convidar-vos a visitarem a nossa nova plataforma, a plataforma e-learning no Dr. Share. Acabadinho de ser lançado, o e-learning Dr. Share é um novo serviço que colocamos ao vosso dispor. Podem realizar alguns dos nossos cursos mais bem sucedidos do passado, com formação de elevada qualidade e obter o respectivo certificado de cursos de formação de 30 horas, com um elevado valor para o vosso currículo, realizando progressivamente o curso com calma, ao vosso ritmo e quando vos der mais jeito. E, finalmente, recordo aquele convite. Envie-nos um áudio ou com uma sugestão para o nosso podcast ou apenas uma saudação. Podem enviar esse áudio pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. No áudio, deixem o vosso nome, especialidade, local de trabalho e, por favor, não exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado e muito obrigado também por nos ouvirem, por estarem desse lado e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio. Música